E aí Diminuiu por quê? Põe em tele Põe em tele o que tio, vou pegar mais lá na frente Aí chacoalha muito, pô Tá muito mais bonito Mas aí chacoalha, isso é filmagem, pô Não fiz a foto não, tô filmando Só sei Vai jogar mais bonito assim Põe em tele